Música 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 Não vai ser brincadeira, ele vai ser campeão Não quero caber a nome errada Vou olhar aqui na cara pra sentir mais como sabe Porque eu te amo E o nome deles são vocês que vão dizer Diz aí! E o nome deles são vocês que vão dizer Diz aí! Diz! Diz aí! Oh 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 Ana Skidi